oi amor oi e ai, tudo? pô, como é agora? com você? por que você pode fazer ovo? ovo? ah, eu vou colocar um pinceléreo de seus quer pegar ovo? ah, eu quero com certeza vamos ver aqui que isso, caraca oi qual é, mano rapi, amor? a gente, a gente, a gente, bota o short aí, pô bota o short bota o short lá, cara calma aí, calma aí, calma aí bota o short lá pera aí, para de descontrar calma aí vou lavar aqui a panela